Foi reconhecida a situação de emergência em 28 municípios do Ceará em função da seca no estado. 10 cidades do estado do Amazonas também tiveram situação de emergência reconhecida, mas por causa das inundações. Com isso, os municípios poderão receber recursos do governo federal. A relação de todos os municípios pode ser acessada na página do Diário Oficial da União na internet.